Era uma vez uma vaca que gostava muito de pastar e comer folhas de livros, pois diziam que a tornava mais inteligente. O Sr. Vicente era dono do estaleiro e tinha muitos animais para cuidar. Não tinha muita paciência para tomar conta daquilo tudo. Eram galinhas, ovelhas, porcos, o seu gato tímido e a sua vaca inteligente. A vaca era tão inteligente que escreveu o seu próprio livro chamado A Vaca Comia Livros e, todos os dias à noite, lia uma página do seu livro, com todos à sua volta.